Esse é o DJ Caixa, o melhor que tá tendo, porra Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, 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 ela pode Ela pode, 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 ela pode Ela pode, 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 pode Praticante do amor, a danada representa Ô novinha sem vergonha, pra transar ficar melhor Ela pode, fuma no maconha Ela pode na onda Ela pode na onda Ela pode na onda Ela pode na onda Fuma no maconha Ela pode na onda Pra transar ficar melhor Ela pode fuma no maconha Pode na onda Esse é o DJ Caixa É o melhor que tá tendo, porra Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, 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 pode Ela pode, 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 pode Ela pode, 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 pode Ela pode, 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 pode Ela 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 pode, 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 pode Praticante do amor, a danada representa Eu não via sem vergonha, pra transar ficar melhor Ela fode fumando maconha Ela fode na onda Pra transar ficar melhor Ela fode fumando maconha Ela fode na onda Ela fode na onda Fumando maconha Ela fode na onda